Que isso, irmão? Ah! Um dragão, mano! Que isso? Que lugar? Que lugar? Sinistro! Pote rachado. Fragmento do jarro. Ai, 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 ai! Meu Deus! Eu dei um pulo ali, velho. Eu achei que eu ia cair num buraco. Tá, aqui não tem nada. Oh, meu Deus, velho! Me ferrei bonito. Burro, burro, burro! Me ferrei bonito. Me ferrei bonito! 20 mil de alma. Olha onde eu deixei essas almas. Foi vacilo de principiante. A pressa. Tome, mago. Tome. Se arrepender de ter pegado minhas almas. Minhas runas. Lâmina de amolar de pedrilhante. Vamos ver pra que ela serve. Chave para abrir os dois portões selados da academia. Opa! Opa! Não abre deste lado. Deve dar pra eu pular ali, né? É o caminho óbvio, né? Que ele tá querendo que eu faça. Deixa eu só dar uma... Sondada aqui embaixo primeiro. Eita, mano! Odeio aquele negócio ali, velho. Aquele inimigo é muito chato. Chave de espada e de pedra. Hum, hum, hum. Deve ter coisa ali, viu? Eu, como curioso que sou, não vou deixar de explorar, não. Olha! Maravilha! Uma semente. Explorar vale a pena, meus amigos. Explorar vale a pena. Semente dourada, ó. Tá aqui. Perto da sala de aula da escola. Explorar vale a pena. Essa semente dourada vai me ajudar bastante. Aquele inimigo ali que eu tenho medo dele, velho. Se ele me ver, eu tô lascado. É morte na certa. Ah, carangueja aqui não, mano. Não, pô. Não. Não, aí você me sacaneia, velho. Estraga a amizade demais. Ah, carangueja aqui não. Carangueja aqui não. Eu tô falando de conforto. Dardo de cristal. Eita ferro! Aqui tem que ter coragem, hein, mano. Aqui não é pros fracos, hein. Meu amigo do céu. Lascou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! Aqui tem que ter coragem. Será que dá tempo? Não! Quase que eu caio e morro. Eu sinto que não é por aqui o caminho que é coisa de maluco. Vim por aqui, mas vamos tentar assim mesmo. Deu, mano. Deu, 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 deu. Abre essa porta pra mim. Não abre. Tem um portal aqui. Eu sei lá onde isso vai me jogar. Tenho medo desses portais. Tem um cara ali, velho. Não parece... Ah! Ele deve ser apelão. Nossa senhora, velho. Calma aí. Nossa, ele parece apelão com força. Calma aí, meu amigo. Calma, meu amigo. Calma, 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 calma. Calma, calma. Ah, me deu um parry. Você tá de sacanagem. 23 mil almas ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Venha, venha. Venha. Calma, você tá muito nervoso. Calma, rapaz. Calma. 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 Não, não faz isso, Lepz. Tome. Tome. Caia. 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 Tome. Tamo sem estamina. Ah, você veio usar a vida. Vai recuperar a sua vida, hein, velho. Vai roubar. Vai roubar. Olha, olha esse poder do cara, velho. Que isso, irmão. Respeita. Lascou, meus amigos. Tá acabando minha recuperação. Tome. 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 GG. Uh. Escudo de Cavaleiro Cariano. Eita, ferro. Eu quero esse escudo pra mim. Ah, preciso de quanto? 15 de inteligência. Pra portar esse escudo. Tá aí. É. Se eu posso curar, ele também pode, né? Não é. Não é roubo. Concordo. Uou, 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 uou. Calma aí. Acabei de passar por um perrengue aqui. Eu preciso de um lugar pra... Usar minhas almas. Calma aí, rapaz. Cara, eu só tenho dois frascos. Cadê um lugar pra eu voltar minhas almas, gente? Ah, tem aqui. Pô, não. Não, é vela. O que é isso aqui? Ah, será um atalho? Hum. Muito bom. Excelente, eu diria. Tô preocupado. Espero que... Não sei se eu subindo aqui vai dar bom ou não, velho. Tô com 26 mil almas. Me parece uma cilada subir aqui, velho. Mas vamos lá. Ah. Xiii, parece cilada bino. Rapaz, eu não vou entrar ali com minhas 26 almas, 26 mil almas, mas nem ferrando, mano. Aqui não tem coragem. Falta-me coragem. Vou voltar ali, no local de descanso, pra eu usar essas almas que eu tenho. Vamos lá. Ah, subir de nível. Não sei se eu ponho um pouquinho de inteligência. Deixa eu ver o requisito daquele escudo cariano. Mágico. Ele tem resistência mágica muito boa, mano. Ele pede 15 de inteligência. Então é isto. Que a gente vai upar. 15 de inteligência. Eu fico com 11 mil runas ainda. Vou equipar esse escudo now. Just now. Coisa linda. Ó, ó, ó. Respeita. Estamos com 11 mil 900 almas. Runas. Agora eu vou passar like a boss. Correndo aqui. E antes de seguir pelo nosso caminho padrão, vou investigar esta área aqui, ó. Opa. Aqui eu acho que temos um atalho também. Olha só. Olha só que interessante. Ah, agora vocês podem jogar mais de em mim? Ainda absorve bem, mas não tudo. Mas absorve bem. Achei que ia ter algum lugar. Opa. Opa. Mais maneiro por aqui. Será que se eu cair aqui? Será que se eu cair aqui? Tcharam. É obviamente que eu não vou deixar de explorar aqui. Não tem esse caminho aqui por acaso. chave de espada imbuída. Eita. Dá pra levar naquele lugar. Caraca, velho. Que top. E aqui agora. Olha esse lugar, gente. Meu Deus. Tem uma escadona aqui. O cara vai subir aqui, velho. O que aconteceu com ele? Caiu? Morreu? Morreu. Apareceu. Tá com cara de cilada, hein? Tá com cara de cilada da... Das grandes, mano. Cilada das grandes, lascou, velho. Minha saída é entrar nessas janelas. Mas também pode ser minha morte. Três ao mesmo tempo? Aí é sacanagem, mano. Aí eu vou ser obrigado a entrar aqui. Será que eles me seguem? Olha isso. Meu amigo do céu. Onde a gente tá? Meu Deus. Tô numa encruzilhada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Nossa senhora, velho. O outro morreu, né? O outro morreu sozinho. Cadê ele? Olha isso, olha isso. Será que é ali que eu pulo? Agora eu tô na dúvida. Temos duas opções. Sair descendo por essas estacas aqui da igreja, ó. Que parecem extremamente altas. E eu nem sei onde vai dar. Mas parecem ser propositais. Vamos lá. Só falta os caras me jogarem magia aqui, velho. Chave de perilhante da academia. Eita, era importante vir aqui, mano. Caraca, velho. Senhora da abadia, onde eu tô? Que cilada, velho. Se aquilo ali for inimigo, eu tô lascado. Quem tá ali embaixo, hein? Cara, eu preciso... Ai! Eu preciso urgente de um lugar pra descansar, velho. Sério mesmo. Eu andei demais. Eu não tenho mais coisa pra curar, não. Olha quem tá ali, velho. Aquele bichinho, velho. Coroa de perilhante do sábio gêmeo. Não sei se esse item é importante. Descobrirei. Mas imagino que sim, porque esses caranguejos... Estão super raros. Cristal estilhaçado. Ih, meu amigo, ferrou, velho. Um NPC, mano. Pô, numa distância dessa, um NPC aí... Sem nada pra me curar, é sacanagem, velho. O que eu falo, por favor? A CIDADE NO BRASIL Que louco, esse cajado deve ser muito bom, mano Ele tá escondido desse jeito Seguinte pessoal, a gente desceu lá a escada, abriu aquele atalho Agora eu vim aqui pro salão de debates e a gente vai ir naquela porta misteriosa novamente Vamos abrir essa porta e ver o que tem pra nós Eita Eita Hush, little calva I'll soon birthi a new, a sweeting, fresh and pure Ixi, lascou O que é isso, mano do céu O que é isso, mano do céu? Eita A sinistra Que lugar sinistro, mano Opa, tem uma aqui que tá invocando magia Ou não Eita Eita Será que elas são infinitas? Tem algo muito estranho acontecendo aqui Eita 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 Vai acontecer alguma coisa estranha agora Sai de perto Sai de perto Na dúvida Sai de perto Tem uma com a mão roxa aqui Tem uma ali Tem uma ali, ó Cadê as outras? Sai, sai, sai Cadê? Cadê? Quem tá invocando? Olha ela aqui Quebrou o selo Colocar duas mãos agora Colocar duas mãos agora Morre GG 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 Não há medo, eu vou segurar você, paciência. Vocês serão níveis maiores, por sempre e sempre. Não há medo, não há medo, não há medo, não há medo. A última rainha de Caria, Renala. E a majestuosidade da noite, ela conjura. Eita ferro! O que é isso? Calme! Lascou, eu estava feliz. Está bom demais para ser verdade. Quê? Nossa senhora! Eu, hein? Tenho medo. Ah não, velho! Que isso, irmão? Um dragão, mano! Que isso? Que apelação! Para de sacanagem, velho! Ah, para! Ah não! De novo não! Sai, 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 sai! Eu já comecei me lascando. Sai daí caveirinha, sai daí que é perigoso. Vamos lá. Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Sai de perto Olha que filha da mãe Nossa senhora Cadê as caveirinhas, véi? Tem um dragão e um cara aqui Ao mesmo tempo? Isso é sacanagem, né? Isso é sacanagem, né? O que é isso, mano? Que é pela ação Ela não deixa aproximar dela, mano Aff, velho De novo esse poder Para de apelar Morre 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 Eu acho que sim, né? Não sei Aê Grande runa do vindouro Renala rainha da lua cheia Grande runa Grande runa Caraca Agora eu tive que ir com muita sede ao pote, viu? Para dar bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? RENACIMENTO, COSMÉTICOS, LORDELAPSE, TIPO FÍSICO, EU POSSO MUDAR, PUSH, RENACIMENTO, USAR A LÁGMA LAVAR PARA ACEITAR RENACIMENTO. Eu não sei o que eu quero não, eu sei que aqui tem um trancado, por que isso aqui está trancado? Graça perdida descoberta. Eu não sei para que serve esse renascimento, eu não vou renascer sem saber para que serve. Bom, finalizamos mais um chefe então, e agora eu tenho que pensar para onde eu vou. E agora eu tenho que pensar em que eu vou.